Perder barriga e emagrecer, quais as frutas mais indicadas no tri? Bom, dieta estratégica de emagrecimento é diferente de reeducação alimentar. Isso significa que comer saudável é diferente de comer estratégico e se você não entender isso, você vai continuar fazendo aquilo que você chama de dieta e vai continuar não tendo os resultados esperados e o espaço que existe entre a expectativa e aquilo que você consegue de resultados, comumente, chamamos de frustração. E na frustração, o que acontece? Represente, você desiste do processo, você chuta o balde, busca o balde, chuta o balde e nessa, a sua saúde, o seu bem-estar e o seu físico foi embora. E aí você coloca a culpa no quê? Na genética, no metabolismo, na ansiedade, até porque você entende que estava fazendo tudo certo, mas será que estava mesmo? Chega aqui pertinho da sua nutri. Comer saudável é quando você tem uma rotina de escolhas de vários alimentos que são considerados mais naturais, como frutas, verduras, legumes, as raízes, como por exemplo, madioca, madioquinha, batata, batata doce, você coloca ali os cereais integrais, o arroz, a aveia, feijão, proteínas, come carne, frango, peixes, você procura evitar refrigerantes, frituras, alimentos industrializados, ótimo! Você faz o quê? Boas escolhas, né? E para uma pessoa que está muito desorganizada com a alimentação, fazer uma estratégia como essa que eu acabei de citar, uma estratégia nutricional saudável, com boas escolhas alimentares, com o mente já são o suficiente para que ela comece a ver resultados de emagrecimento, de diminuição da gordura da barriga e está tudo bem. Agora, se você já tem uma alimentação considerada saudável, mas não específica para o seu emagrecimento, para a melhora do seu físico ou se você já tem boas escolhas, mas traz lá lacrada no seu histórico clínico problemas metabólicos, energéticos, hormonais, ou uma carga genética e muito propícia para o ganho de peso, apenas o comer saudável não vai resolver o seu problema. Você precisa dar déficits calóricos pontuais, mas com escolhas de alimentos que vão fazer toda a diferença no seu organismo. Então, comer saudável é diferente sim de comer estratégico. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho e é fundamental que você compartilhe este vídeo de hoje com sete amigos, tá? Para montarmos aí uma corrente de boas energias para o seu emagrecimento. Bom, então vamos falar das frutas boas para diminuir barriga e emagrecer. Porque a maioria das pessoas entendem, e eu sei que você também, que por se tratar de alimentos saudáveis, as frutas podem ser consumidas, elas vão ter, e não é bem assim. A ideia para um emagrecimento estratégico é que estas frutas, né, devam ser ali selecionadas, porque elas devem possuir algumas características importantes. As frutas precisam ter pouca frutose, pouca caloria, muita água, muita fibra, e não são todas que têm esse perfil, né? E olha, atenção, porque fruta é doce, né, contém açúcar, a tal da frutose. Umas mais, outras menos, mas elas são gostosas. É fácil exagerar, é fácil comer demais. Por isso, você tem que ter atenção. E apesar de serem saudáveis, sim, né, serem bem-vindas em dietas de reeducação alimentar, elas, em excesso, atrapalham mais do que ajudam. As frutas certas vão deixar a sua dieta estratégica para emagrecer. E nós temos cinco frutas representantes, que merecem estar no pódio por conta da sua composição nutricional. A primeira delas, aqui é o destaco, 100 gramas de melão, que é uma fatia média, tem 29 calorias. E se dessas 100 gramas de frutas, 92 gramas é de água pura? Então tem só 7 gramas de açúcar, o restante são fibras e água. Olha isso, gente. Tem propriedades diuréticas, ajudando a eliminar os inchaços e as retenções de líquido. Segunda fruta, com apenas 86 calorias, em uma fatia generosa de 100 gramas, né, e que tem vários compostos ali digestivos e reguladores do seu intestino. O abacaxi conquistou o nosso segundo lugar nessa lista seleta. E também é rica em vitamina C, em zinco, em potássio. Essa fruta tem propriedades medicinais para prevenir e contribuir para o tratamento da trombose, tá bom? Ah, Nutri, mas eu tenho afta quando eu como abacaxi e não consigo. Sabe aquele miolinho do abacaxi? Você tira ele fora, tá? Porque ali tem alta concentração de bromelina. Não que essa parte do abacaxi seja ruim, tá? É porque a bromelina, ela ajuda a fazer a digestão das proteínas, né, no nosso trato digestório. Então ela é super boa, mas se te dá afta, né, ao comer essa partezinha do abacaxi, é interessante que você retire, tá bom? Terceira fruta, o kiwi. Uma unidade grande de 70 gramas tem apenas 30 calorias, 7 gramas de açúcar apenas. Tem muita vitamina C e com grande ação para melhorar o seu sistema imunológico. E olha, naturalmente, o kiwi tem uma grande concentração de hormônio indutor do sono, a melatonina, tá? E ele merece estar nessa lista, tá? E ser eleito ali uma das frutas ideais para você consumir de sobremesa após o jantar. Pode ser colocado na sua salada para dar um toque agridoce maravilhoso à sua refeição ou ser misturado a um iogurte e ser consumido ali com uma ceia, tá? Ah, e isso vai ajudar até, inclusive, você ficar beliscando outras porcariazinhas ali após o seu jantar. Tá bom? Saciedade com muita delicadeza e sono de qualidade. Quarta fruta com 47 calorias e muita água, muitos sais minerais e com 11 gramas de carboidrato apenas, tá bom? É uma fruta que é riquíssima em fibras e merece, sim, o seu destaque. Falo da pera, é uma fruta com boas quantidades de pectina, um tipo de fibra que aumenta o volume fecal e isso estimula os movimentos naturais do intestino, facilitando a eliminação das fezes e ajudando, assim, a combater a prisão de ventre, tá? É como se fosse, é como se a pera fosse um exercício de musculação para a musculatura do seu intestino, vai fortalecer, tá? Facilitando aí o trânsito intestinal. Quinta fruta, os morangos, 8 unidades, o equivalente ali 100 gramas de frutas, tá? Tem menos de 30 calorias, olha só, gente, uau! Sim, é uma fruta rica em antioxidantes, principalmente a fisetina e as sirtuinas que regulam genes ligados ao emagrecimento, à longevidade. Olha, o morango, sim, merece seu destaque hoje aqui, tá? Ah, Nutri, mas e aí? Tenho medo, porque todo mundo fala que o morango tem muito agrotóxico, as cascas, né? As frutas com cascas têm muito agrotóxico e tal. Bom, gente, sempre é uma grande polêmica, né, em relação aí ao uso dos agrotóxicos, eles ficam grudadinhos assim na casca, mas eu vou pedir para o Ronaldo colocar aqui no primeiro comentário fixado um método para diminuir bruscamente a presença dos agrotóxicos nas frutas, nas verduras, nos legumes, tá bom? E aí você pega essa receitinha e aplica aí no seu dia a dia que vai ser sucesso. Ah, Nutri, mas eu amo manga, banana, mamão, uva, melancia, frutas bem doces, o caqui. Não pode consumir? Não? Ah, olha, numa dieta de reeducação alimentar, sim, mas numa dieta estratégica para emagrecer, essas frutas com maior teor de frutose devem estar calculadas muito bem lá no seu plano alimentar, tá bom? E devem ser combinadas com uma fonte de gordura boa, com proteínas boas, tá? Que tenham, para que essas frutas tenham uma digestão e uma absorção mais lentificada, tá? Melhorando assim a taxa, o controle do açúcar que vai entrar lá no seu sangue. Eu ensino você a fazer isso muito bem, num vídeo, né, que eu ensino como emagrecer comendo carboidratos. Você precisa assistir o Ronaldo, vai por aqui no finalzinho da tela, em algum lugar, tá? Para que você consiga olhar lá todas as orientações, tá bom? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, imagine o quanto ele pode ajudar as suas amigas. Então compartilhe com elas, por favorzinho, né? E vamos espalhar o conhecimento sobre emagrecimento, né? E vamos fazer essa corrente do bem aí, em prol de uma vida mais saudável, um corpo onde a gente se senta melhor, né? O nosso bem-estar aí ganhe destaque. Cola aqui na Nutri! Ah, ó, se não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, hein? Até o nosso próximo vídeo. Beijos!